Oi, gente! Hoje nós vamos aprender a fazer esse porta-óculos. É uma peça super fácil e rápida de ser feita. Vem comigo? Pro molde, a gente vai precisar de um recorte de 27 por 19 e outro de 14 por 19. Esse aqui pode ser só no tecido de forro. Esse daqui vai ser estruturado. Aí, pra arredondar, eu coloquei aqui, ó, pra arredondar os cantinhos dos dois lados e fiz a mesma coisa nesse daqui. Coloquei essa régua. Se você não tiver, pode usar qualquer coisa que você tiver aí que dê pra arredondar. Dessa forma. Aqui, eu já estruturei o meu tecido principal com nylon acoplado. Mas você pode utilizar a manta R1 ou mesmo a entretela. Pode fazer da sua preferência, só não pode ficar muito grosso, tá? E esse outro recorte, eu só utilizo o tecido sem estruturar. Aqui, no caso, eu utilizei a mesma estampa do tecido principal. Agora, aqui, a gente vai fazer uma prega, que ela tem que ficar com 6,5. É uma prega mesmo. Dessa forma. E medindo, da dobra até a parte reta embaixo, tem que ter 6,5 cm. Eu vou colocar um alfinete pra marcar de cada lado, pra não perder a marcação. Agora, eu vou sobrepor aquele outro tecido que não tem estruturador nenhum. A gente vai colocar ele, marcar bem certinho, e prender com o alfinete. Pra poder costurar. Ah, e se você ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal e ative as notificações. Pra ser avisado sempre que tiver um vídeo novo. Prendi, eu vou passar uma costura nessa parte toda. E deixar essa parte reta, sem costurar. Vou vir pra máquina e costurar essa parte agora. Arrematando no início e no final da costura. Agora, tirar os alfinetes, que a gente prendeu aqui. De dentro também, pra não se espetar. E agora, a gente vai desvirar essa primeira parte do tecido principal, com o forro. Acertar bem os cantinhos. E desvirar novamente. De jeito que essa parte que é aberta, vai ficar pra dentro. Aqui já tá pronto o nosso porta-óculos. Agora, a gente vai colocar alguma coisa aqui pra fechar. Eu não recomendo botar o Ritas, porque senão, quando você for fechar, você pode quebrar o óculos. Aqui, você pode utilizar ou o botão imantado, ou o cochete de pressão, ou mesmo o velcro. Eu aqui vou utilizar o velcro. Marquei o meio, dobro, deixando um espacinho ali pra dentro. E vou marcar o meio novamente. Deixo um espaço de um dedo de abertura. Vou colocar um velcro com 2 cm de largura e 4 cm de comprimento. Eu prendo com o alfinete, pra ele não sair do lugar. E na parte de cima, a mesma coisa. Já vou passar a costura, prendendo ele. Corto os excessos de linha, pra ficar bem certinho. E agora, eu vou costurar a parte do velcro de dentro. Só virar um pouquinho a peça, que dá pra costurar normalmente. É uma peça super fácil e simples de fazer. Pronto, já tá pronta a nossa peça. E se você gostou, não deixe de dar o seu joinha, que isso é muito importante pra saber se vocês estão gostando ou não do conteúdo. Se você ainda não é inscrito também, já se inscreve aí no canal e ative todas as notificações pra ser avisado sempre que tiver um vídeo novo. Toda semana tem vídeo novo, viu? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo!